O YouTube tá acabando com geral. O Drizzy quando eu conheci ele pesava 60kg, véi. Cara, em 2012 eu era papo de 20kg mais magro, cara. Caralho, em 2013 eu era 20kg mais magro. Mano, eu fico vendo umas fotos aqui, véi. Eu na época do colégio fico todo triste, mano. Eu tinha tudo pra ser mó colírio, mano. Tinha tudo pra ser mó colírio, véi. Tudo pra ser mó colírio virou isso? Nossa senhora, engordei, não criei barba. Não, eu também. Eu era mó gatinho, mano. Fiquei um horror. O nosso tempo me transformou em uma manga chupada. Nossa, que coisa horrorosa. Eu ainda vou ser um colírio. Não, cara, não. Chegar na balada do velho e falar, eita, aquele colírio gostoso. Olha, aquele cara deve pegar qualquer mina só. Nossa, esqueci mó óculos em casa, mas aquilo ali é um colírio. Eu não vou nem comentar. Prefiro ficar quieto. E eu tô comendo uma limpeza. Que caralho. Coca, filho. Tá indo 2 litros por dia aqui em casa. Só eu tomando Coca. Minha namorada não toma Coca. Só eu tiro 2 litros por dia. Nossa, e aí você quer morrer de câncer mesmo, né? E eu também, porque eu também faço isso. Não, na verdade, pra equilibrar a alimentação, eu tomo Coca, mas aí eu tiro a água, entendeu? Aff, entendi. É, faz sentido. Não entendi. Qual é sentido de tomar Coca e tirar água? Faz líquido, né? Vai tomar 5 litros por dia, 5 litros de líquido. Ah, entendi. Tomo só Coca. E você não come colher de açúcar puro também daí, né? Não, pra quê? Eu não sou idiota, não quero morrer. É, então. E a Coca faz isso por você, já. Dibrei, acho que eu dibrei alguém, não é mesmo? Acho que eu dibrei. Ei, caralho. Caralho, essa aí foi longa, hein, mano? Essa aí foi a risada recorde, foi engraçado mesmo. Quem? O... Porgue. Fudiu, eu vou focar. É, vamos focar. Aí o cara viu eu tentando pular e atirou no estádio. Ô, 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 ô Patife, Patife. Vamo matar o Igor, vamo, 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 vamo. E olha lá, e olha lá, e olha lá, e olha lá. É, ele aqui, ó. Ó, foi avistado. Foi ele em choque. Foi ele em choque. Tô só na tua bola, filha da puta. Destruiu a câmera, o viador. O Igor deu 10,360 ali, mano. Fiz é muito besta, mano. Foca aí, ô filha da puta. Quero ganhar. Ai, eu adoro. Ai, eu adoro amar você. Amar você. Nossa, filha da puta amarrotado, véi. Caralho, o cara me miou foda. Da hora, eu coloquei o bagulho na parede. Manda ele cala a boca, ele tá chegando o vídeo. Fala aí, Igor. Como é que fala? Uh. Cala a boca aí, ô filha da puta. E caralho, ele saiu, velho. Carioca é muito escroto, né, mano? O moleque saiu, cara. Ele fala de jeito muito escroto. Eu derrubei um cara lá dentro. Eu preciso de ajuda urgente aqui, mano. Tá foda. Ah, vai tomar no cu, velho. Opa! Porra, matou o cara que eu tinha derrubado. Não vale o que come, mesmo. Mano, o Igor fez o cara quitá. É sério. É sério. Ai, carioca, bavaca. Cara quitou, mané. Muito fraco. Também, mano, uma ameaça dessa, velho. Puta que pariu. Eu só mandei ele calar a boca, cara. Caralho, mas calar a boca de carioca é muito vou te matar, velho. Cala a boca, filha da... Eita. Caralho, eu não vou falar agora, não, mas... Eu já tomei um esculacho do David Jones. Foda. Não, eu tava te zoando, porra. Porra, tomar no cu de carioca é foda. Mas pareceu um esculacho mesmo. Eu até fiquei bolado mesmo. Porra! Porra, mané. Mas a mula é foda aí. Caralho. Tá no bilhar, tá no bilhar. Porra, o Estério tava olhando ali e daí eu entro e ele sai. É um... Tá aí, não. Tô direito, Estério. Aí, dá pra ver as perninhas dele aí. Dá pra sair no vara, né? Vai, Igor. Pega, Igor. O Igor matou alguém, não acredito. Vai tomar no seu cu, seu viado. Porra. Agora a gente vai ganhar. Se o Igor começar a matar, velho... Olha isso. Vamos ganhar, show. Segui igual ladrão, rapaz, na parada. Quase que não mata ainda, hein, mano. Quase que errou ali. Ah, como assim, cara? Furei ele todo, não viu nada. Tô medo de carioca, né? Na moral. Hoje eu tive uma experiência... Furei ele todo aí, mané. O cara tá parecendo uma... Uma peneira. Porra. É, tudo que ele fala é ameaçador, né, mano? Tá num jogo, brother. Relaxa, né? Cala a boca aí, seu filho da puta. Nossa, mano. Porra, mané. Vagabundo é foda. Pô. Ele enviou o Padilho. Se liga. Depois do esculagem do Dave, aí o Igor tentou intermediar alguma coisa aí. O Dave lançou assim. Porra, Paulista é tudo merda mesmo. Não aguenta. Ficou perdido. Ficou perdido com qualquer coisa. Foi mesmo. Caralho, mano. Toma aí, otário. Pega a colete aqui, amigos. Pega a colete. Colete, colete aqui, ó. Colete. Nossa, olha que merda. Nossa, que merda. Reforçar a parede de um lado e de outro é a mesma coisa, não é, gente? Sim, sim. É. Não, porque teve um vídeo meu aqui com um aluno chamando de burro que eu tava reforçando a parede do lado errado. Eu fiquei assim, caralho. Mas não é a mesma coisa? É a mesma coisa. Não sei, mano. Você também é burro, hein, Igor. Quem? Você, amigo. Quem te perguntou alguma coisa. Levar a mijada de Minecraft aí você me fode, né, Igor? Quem? Borg. Fecha lá, Esther, eu abri. Ih, chegou um martelão. Vou fechar, vou fechar, vou fechar. Não, o Esther tem caixa, cara. Esther tem caixa. Ah, tá, tá, tá. É, agora vem um cara ali e me mata. Eu tô olhando, tô olhando. Não vai vir, não. Pode estar aqui. Caralho. Pô, devia dar pra pegar essas armas na parede aqui, né, mano? Mas devia pegar aquela RPG ali, ó. Pô, vai ter classe nova, né? Certeza que vai ter uma parada tipo RPG. Tomara que tenha uma classe brasileira. Nego joga dinheiro, o boneco mete o pé. A habilidade especial do cara é propina. O maluco tá ganhando pra gente aí, ó. Não, não. Um cara de... Com três oitão na mão e Havaiana, mano. Correndo pra caralho. Que corre pra caralho. Tá ligado. E rouba a arma dos companheiros. Você perdeu porque sabotou lá. Não, já pensou, dá pra dar lockpick nos caras, mano, atrás. Ih, mataram o amigo. O Fabrício também marotou o mapa inteiro, velho. Matou dois, já. Tô em cima. Ele fez a parte dele a do Igor. Só falta eu e o Driz agora. Ninguém conta com o Igor, né? Não, mas não fala isso não, mano. O Igor vai jogar zoando, mas... Peraí. Quero dar um tiro na cabeça de alguém. O Driz tá mais fácil. Ô, Driz! Do Stereo, 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 do Stereo. Onde é isso? É tu ou Patife? O cara vai entrar aqui? É eu. Ih, caralho. Agora que eu briguei que eu não peguei o hook. Puta, fecharam tudo aqui, mano. Não era pra fechar, não? Não, daí não tem como a gente ajudar o Patife. Olha, tão aí na frente da porta, aí na frente da porta. Cai, cai. Socorro, 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 socorro. Entra, 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 entra. Ficou ruim, hein? Derrubei um, derrubei um lá. Ficou. Matei. Derrubei outro, derrubei outro. Caralho. Ai, caralho. Tem um atrás do Shield. Ele ficou atrás do Shield do cara morto, mano. Foi. Linda, Igor. Vai salvar o Patife agora. Deixa eu salvar o Patife. Não, não, não entra aqui não, não entra aqui não. Pô, tá fechado. Como é que eu vou conseguir abrir essa porra aqui? Eu consigo? Pera aí, eu tô indo me arrastando aí pra ver se tem alguém por aqui. Calma, 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 segura. Vai, 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 vai. Eu tô olhando a câmera aqui fora. Boa, Igor. Volta os dois pra B, volta os dois pra B, mano. É um pira ajudando um mito, aí sim. Nunca vi, aí. Já valeu like, já valeu like. Moleque, tô te falando que esse Rainbow Six é o jogo que uniu o YouTube? É. Onde já se viu? Ó, tá aqui embaixo dessa câmera, embaixo da câmera. Ah, morri ali no corredor, Igor. Igor, não sai por aí não, Igor. Não sai por aí não. Sai pela outra porta. Olha, ele vai atraindo. Aí a gente tá mirando mesmo. Atrás, Igor, atrás, Igor. Tá no corredor, tá no corredor. Vai aparecendo um buraco lá de novo. Apareceu agora. Boa, Igor. Caralho, com tiro no dedo do pé, mas foi boa. Quem ganhou? Eu tô vivo. Tu tá vivo, filha da puta? Ó isso, ó isso. Ó, desespero. Meu Deus do céu. Tu tá vivo? Eu tô vivo. Nem parece um pirata, mano. O Zigueira chorou quando veio esse vídeo. Porra, vai vendo aí, rapaz. Sou bandido. Porra. É mesmo, porra. Porra, dá pra perceber, porra. Dá pra perceber mesmo. Isso aí eu tô até com medo. Ali, ó. O BR pirata. O BR pirata. Patife, manda um salve. Mas não é pirata? Pirata, rapaz. Já tá mudando, já tá trocando os panos aí. Foda-se. Ou ele já sabe que eu sou pirata, né? É, ou isso. Vamos encontrar a bomba. Ele já sabe que eu sou pira. É. É pira, Patife? Quê? Só você que não é, Stério. Só você, Stério. Você que é estagiário dos mitos ainda. Ih, acho que é pornografia lá, é... Pau de Cebo lá. Como é que é o nome? Polidense. Caralho, tá doidão, Stério. Polidense, Polidense. Pau de Cebo? Polidense, mano. Caralho, o Blitz destruiu todo mundo. Não, o cara desceu, mano. Caralho, o Blitz destruiu todos. É isso, hein, mano. O maluco jogou horrores. Horrores. Vergonha, mano. O Blitz, né? Lembrando que o Blitz é o Shield que ataca. Não é Blitz, não. É o Blitz que destruiu todos. Bandit. Não, não. Ô, Odris, deixa quieto, Odris. É pirata, entendeu? Só... Fala pra dele, cara. Porra, filha da... Manda, manda, manda aí. Tá bem, chega ele também, ó. Pau, cala a boca aí, ô, filha da puta! Porra! E aí, manu! É isso aí, mano. Moleque assim que eu gosto, velho. Que é xingado e leva no brincadeira. Safado. 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 Fingendo mais, foda-se. Não, é uma puta ofensa, né? Seu safado. Deixou o Igor até excitado lá. Os caras tão patifando aqui, ó, gente. Patifando não, é marotando. Alguém me ajuda aqui, pelo amor de Deus. Três. Oi. Figa. Vigilhar. Bom, ouço. Achou isso, tá? Marquei aí, ó. Marquei, marquei. Marquei no lugar. Tá aqui em cima, hein? Lembra que andar que tá, velho? Tá aqui, hein. Tô marcando aqui, amigo. É. Nossa senhora Aí é muito bom Ah, você não ia pegar a gente Você não ia pegar a gente nas costas não, não, filho da puta Tô gostando, cara Ele tá lá, ó Nossa, o Drizzy matou geral aqui A gente vai tomar no cu, velho Aqui não tem ninguém Peguei, Drizzy Peraí dentro, o outro daí dentro também Tem que jogar o bagulho lá, mano, ninguém fez de coisa, velho Opa, Tiffy Precisou também, mano Não fiz porra nenhuma, é Aí fiquei como? Baixo do Drizzy Como que tá o hunt da habilidade aí? 3 a 0? Ah, dislike Difícil, hein? Muito bom É, jogar com o Mita é assim mesmo, né, ô Igor Entendi Cansado de perder contigo, seu arrombado Aí, galera, o clã OBR ponto não aguentou, tá? Eu falei que era avaliando clãs, então OBR ponto tá fora Não se juntem a esse clã Saiam dessa... Saiam... Saiam dessa... Morreram até pra pirata